Cruzeiro, 98 Cruzeiro, era o cabaloso Tinha que ser ele Ariel Cabral O jogador mais participativo desse time do Cruzeiro Ariel Cabral, o monstro Ariel Cabral Aí sim, Thiago Neves perdeu a chance A bola sobrou, o Raniel foi muito competente também Na tomada de bola E aí sobrou para o Ariel Cabral um toque E aí, o chute indefensável do Ariel Cabral O goleiro caiu, não pôde fazer nada 1x0, Cruzeiro é um cabuloso Esboletim azul A bola cruzada A defesa do Tupi fez o corte, Albertinho Aí o Raniel na dividida, ela sobrou para quem? Ela sobrou para o homem do terno Ariel Cabral Ariel Cabral pegou de canhoto O goleiro Vila caiu e viu a bola morrer no fundo das redes E agora, e agora Enquanto o Vila chora Ariel Cabral vai para a galera e comemora Feroz, Albertinho Feroz, Albertinho Como é feroz o camisa 5 do Cruzeirão cabuloso E Ariel Cabral Cabral, Cabral Cabral Cruzeirão Na carica fica na frente 1x0, Cruzeiro, Albertinho Cruzeiro 98 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.